Pessoal, a gente contratou aqui alguns Lumpa Lumpas Pra fazer a limpeza da clínica E olha como esse trabalho maravilhoso que eles fazem, ó Sensacional Pessoal, vou contar uma história pra vocês Quando eu tinha 10 anos de idade, eu quebrei um dente E esse dente, ele vem me acompanhando desde pequeno 4 em 4 anos, mais ou menos, esse dente quebra E eu quebrei brincando com meus amigos Eu não lembro agora direito, eu lembro que eu tava deslizando num chão molhado, né Que a gente deslizava, brincava quando era criança E hoje eu acordei, meu, eu tomei uma taça de vinho ontem, um vinho ruim E fui dormir mal, né, acordei mal, disposto De ressaca quase E um monte de problema pra resolver aqui na clínica Aquele dia péssimo, né Que você fala, meu, não tem como ser pior esse dia Várias coisas pra resolver, vários problemas aqui Mas na verdade, tem como ficar pior Olha aqui, ó Não vai pro céu Ela que fez eu gravar esse vídeo, certo? Mas qual que é o moral da história? Sempre dá pra piorar Sempre dá pra piorar Nada está tão ruim Que não possa piorar Pessoal, entre um paciente e outro Eu tô começando a gostar desse sorriso Eu acho que eu vou lançar essa moda Ficou meio sexy Tá parecendo o Deby Lloyd O sorriso do Deby Lloyd Fica com esse sorriso ou não? Não vou nem te responder Graças a Deus Esse ser humano veio aqui, ó Me salvar Se você precisar de uma dentista maravilhosa Vou deixar o contato do Instagram aqui dela Desmarcou dois pacientes Desculpa, pacientes que desmarcou Só pra me atender Pessoal, só uma reflexão aqui Quando eu tava com o dente bonito Ninguém falava nada do meu sorriso, Tati Eu sempre falei, eu nunca achei bonito Não, tudo bem, mas Pelo menos eu tinha sorriso E ninguém falava nada Mas daí, agora eu quebrei o dente E todo mundo começou a falar Dando risada Ou seja, o ser humano Ele é um bicho grato Um bicho que gosta de criticar as coisas deles Entendeu? Isso diz muito... Verdade Eu acho um absurdo isso Seus ossos estão o que? Genético Seus ossos estão o que? Nadando na gordura Seus ossos estão nadando na gordura Tudo nadando na gordura Muito boa noite, senhores Terminando hoje, graças a Deus Com o dente E é o seguinte Eu queria falar três coisas Primeiro Quando o médico de vocês Tá lendo exames Você pode perceber que o médico Às vezes ele lê muito rápido o exame E tem alguns pacientes que reclamam O paciente fala Ou às vezes não reclama Na verdade a grande maioria das vezes não reclama Ele fica pensando Caralho, fila da puta Desse médico tá vendo rápido Pra caralho esse exame E não tá vendo direito Mas aqui na verdade a gente vê Um número de cada página Em média Um ou dois números de cada página A gente não precisa ler todos os exames A gente não tá lendo Tudo que tá escrito Porque é uma coisa muito automática A gente só interessa pra gente É o número pra ver Se tá no valor de referência Se tá ruim Se tá ótimo Enfim Essa é a primeira coisa Tô falando isso porque Não sei também na verdade Porque me veio isso na cabeça Só pra vocês É só pra vocês ficarem tranquilos Provavelmente o médico de vocês Está olhando sim Seus exames E tá querendo cuidar da sua saúde Primeiro ponto Segundo ponto É... Há duas semanas Eu comecei a tomar Todo dia no almoço Uma Coca-Cola zero No primeiro dia eu tomei Porque eu tava afim mesmo Fazia muito tempo que eu não tomava E aí acabou rindo Que toda semana Todo dia eu fui tomando E eu quero dividir com vocês A vontade Que eu tô De comer doce A noite Meu Deus do céu Tá um negócio Tá um negócio horroroso Por que isso acontece? Porque a sucralose Que é o adoçante da Coca Ela é 600 vezes mais doce Que o açúcar Eu já expliquei isso aqui Isso faz com que O seu limiar de doce Na boca Fique muito pior E você consiga comer Muito mais doce Tá gente? Alguns portadores de um GNSLC2A2 Também aumentam a vontade De comer doce Então isso acaba piorando Mais ainda É silenciado com alimentos Cítricos, amargos ou azedos Como eu já coloquei aqui No Instagram Ok? E o terceiro ponto É que um monte de gente Tá me marcando Naquele post De um ser humano Aí no Instagram Que falou que Existe flora bacteriana Do magrinho Agora é só fazer Um transplante de flora E isso vai fazer Todo mundo emagrecer Pelo amor de Deus gente Isso não existe A flora intestinal É um dos componentes Que sim Tem impacto Na composição corporal No metabolismo do paciente Mas não é o único E quem é meu seguidor Há mais tempo Sabe Por que a flora Só a flora intestinal Não pode fazer Nunca vai fazer Um ser humano Emagrecer sozinho Porque tem O sono Que tem impacto no peso Tem paciente Que tem polimorfismo genético Relacionados a um grande impacto Do exercício físico No peso Tem paciente Que tem um metabolismo Que gasta menos caloria Que utiliza menos gordura Como fonte de energia Enfim Tem várias outras nuances Que vão fazer o paciente Ganhar ou perder peso Pela flora intestinal A gente sabe que A flora É capaz de produzir Alguns neurotransmissores Que estão relacionados Ao comportamento Com saciedade Como serotonina Dopamina Também está relacionados Com metabolismo De açúcar A gente sabe Que uma flora intestinal Mais fermentativa Está produzindo mais glicose Então também pode Desequilibrar Esse metabolismo Enfim Muitas outras coisas Que a flora intestinal Também pode fazer Também pode Aumentar a endotoxemia Que é Aumentar a inflamação No organismo Quando você tem Mais bactéria grana negativa Ou seja A flora realmente Tem impacto Ou seja Existe sim A flora do magro E a flora do gordinho Mas não é O único fator Que vai fazer você Emagrecer ou engordar Ok? Certo, Tati? Fala comigo não Que essa máquina sua Está errando Estou arrasada Aqui pensando Como é que vou fazer Agora, segundo Para Palhaço Essa casa foi O riso é tudo Olha, sorria Acabou Dente quebrado Dente está maravilhosa 5 mil reais Dele para vir aqui Ele ainda achou Muito, gente Queria me dar Só isso aqui Uma caixinha De pré-treino Está bom demais Já, né filha Para esse serviço Que você fez aqui Pelo amor de Deus Gente, maldita hora Que eu vim fazer Essa resina do Pedro Estou o dia inteiro Aqui em exame Com essa maravilhosa Melhor nutre De São Paulo E agora eu vou fazer Minha bioimpedância Estou até com medo Morrendo de medo Olha, na verdade A gordura visceral Está boa Que é a gordura Mais perigosa Para a saúde Aumenta o risco De doenças cardiovasculares Resistência à insulina Mas a gente quer ela Sempre abaixo de 50 Meu Deus Então vamos trabalhar Para abaixar ela Mais um pouco Resumindo Estou toda fodida Essa primeira parte Que eu nem filmei Bom, resumindo Gente Meus ossos Estão nadando Na gordura Eu sou uma falsa magra Eu já sabia disso Mas agora eu tive certeza Não sei porque Eu fui fazer esse exame Para ter certeza Que eu estou arrasada Esse aqui já riu de mim O outro riu também O Pedro está dando gargalhada Lá dentro Eu já fiz 258 tipos de exame Aqui Eu subi em tudo Enquanto é máquina Achei que estava errado Repeti 80 vezes O da bioimpedância Não tem jeito Os números não O que que acontece Os números não erram Os números não erram Não erram Não erram Estou muito triste Agora não vai ter jeito Acabou a cerveja Acabou a bobeira Ai, minha empadinha Minha coxinha Acabou tudo, gente 9 horas da noite A clínica dele Continua lotada E ele está lá Esse aqui Esses dois aqui Eu queria contratar eles Para o meu consultório São maravilhosos Ela também Contrato lá Contrato lá O que 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 que